Domingo, eu sou Cid Banqueira. Hoje, Bisterebe vai desvendar o truque do metal entortado. Hoje, você vai aprender como entortar uma colher com Bisterebe. Bisterebe começa a magia. Cuidado, Bisterebe, pra não machucar o caneco. Veja agora por uma câmara especial como o Bisterebe faz pra entortar a colher. O primeiro passo é iludir o peixe que tá na plateia com uma das bão. É agora que a mágica vai acontecer, Bisteguei. Eita Bisterebe.